A partir deste mês, já na próxima conta que vai chegar, o valor da luz vai ser mais barato. Isso porque a bandeira passou de amarela para verde, com a recomposição dos recursos hídricos na região centro-oeste. Essa decisão foi tomada pelo governo federal, levando em conta os custos de produção de energia elétrica no país. No sistema de bandeiras tarifárias, a amarela e a vermelha determinam um acréscimo que vai de R$ 1,50 a R$ 4,50 a cada 100 kWh. Na verde, não há cobrança extra. A mudança ocorreu por causa da diminuição do uso da energia termoelétrica, que é mais cara. Excelente, né? Eu acho que nesse tempo de crise, tu ter um valor a menos na conta de energia vai fazer toda a diferença. A nossa conta, com certeza, já está diminuindo em função dos gastos que a gente está contendo em casa. E mais isso, maravilha. De acordo com o diretor de planejamento da Secretaria Estadual de Minas e Energia, a mudança na bandeira tarifária da amarela para verde deveria ter sido melhor avaliada. Foi uma precipitação essa questão dessa mudança da faixa tarifária de amarela para verde. no momento em que o sistema interligado, principalmente o sistema na configuração norte-nordeste, centro-oeste e oeste, estão entrando num período crítico, que realmente é um período seco. A feira verde começou a valer a partir do dia 1º desse mês. Isto é, vai se refletir na conta de maio.